Música Antes de assistir o vídeo já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito Olá amantes de doce, essa é a final do Bake Off Brasil Barbie E dessa vez os participantes vão ter que fazer bolo de casamento Música Eles terão 4 horas para preparar um bolo de casamento Esse aqui da demonstração tem 4 andares, mas a gente vai exigir apenas 3 Bem pequenininho, mas bem simples e eu quero que eles façam bem gostoso e bem bonito Caprichem, boa sorte A prova terminou E os bolos são esses Música Muito difícil viu Música Nossa que legal Música Então O bolo é de baunilha, né O primeiro e o terceiro andar são de baunilha O do meio é de morango Olha, eu nunca usei pasta americana na minha vida Mas, né, eu tentei Mas como eu não sei usar, ficou uma porcaria Música O meu é todo de corante Música Não tem um sabor específico Mas, eu coloquei uns moranguinhos em volta E o coração também é de morango Música Os dois estão gostosos Só que a aparência de nenhum Tá perto de ser de um bolo de casamento O da Lorena O da Lorena quase não tem Esfarelindo Então Olha, eu não casaria com nenhum dos dois bolos Sem que houvesse Umas modificações Tá, porque tá A massa não tá muito boa não Da Lorena ali A pasta americana tá horrível, né Desculpa, mas tá Tá difícil Mas Eu vou ter que escolher só um Pra ganhar o prêmio E Vou escolher a Lorena Olha, gente Ganhando esse negócio de mestre confeiteiro sempre Eu tinha até pensado em virar um confeiteiro Mas agora eu desisto Vou continuar sendo espião É só não fazer bolo de casamento Ai, gente Tô muito feliz Eu gosto de cozinhar, né Nunca tinha participado em um programa Que tem de culinária Adorei Steel saiu daqui ganhando 25 mil Uau Aê E Lorena 75 mil Um livro E uma viagem Ai, meu Deus Que legal Com direito a um acompanhante Parabéns, Lorena Ai, obrigada Bake Off Brasil Barbie Termina por aqui Até mais, gente Tchau 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 Tchau